É empresário, os profissionais liberais e representantes de segmentos da sociedade civil organizada participaram na quinta-feira de audiência pública no plenário da Câmara de Vereadores de Pato Branco para discutir a nova proposta do Código Tributário que tramita no Legislativo. O vereador Osmar Brau, sobrinho, presidiu a audiência e contou com a presença dos vereadores Aril de Longo, Iria Machado e Laurindo César. Brau abriu a audiência e comentou os seus objetivos e a forma de participação da comunidade, bem como antecipou que todas as indicações serão analisadas pelos vereadores. A maioria das sugestões apresentadas encaminhadas à Comissão de Orçamento e Finanças tem a participação dos profissionais da área de contabilidade. O sindicato que representa a categoria estudou o projeto de lei complementar e gerou diversas sugestões. O presidente do sindicato dos contabilistas, Paulo Weber, que participou da audiência, disse que a majoração das alíquotas é muito elevada. Ressaltou que em alguns casos o aumento passa de 80%. Ela explicou que os profissionais da área analisaram, e principalmente a parte tributária, do imposto sobre serviços de qualquer natureza, e concluíram que o novo código não é justo. A maioria das atividades tem uma elevação de alíquota superior a 100%, justificou Paulo. Olha, nós analisamos principalmente a parte tributária, a parte do ISS. Nós, contadores, achamos que não é justo, que a maioria das atividades está tendo uma elevação de alíquota em 50%, 100% até 150%. Um exemplo, de 2% para 3%, não é 1% só que aumenta, aumenta 50%. De 2% para 4% é 100%. Então, a gente acha que vai elevar muito a carga tributária para as empresas. Nós fizemos um estudo de atividade por atividade, e a nossa proposição do grupo de estudo dos contadores é que mantenha essas alíquotas. Até pelo motivo de Pato Branco não perder empresas para municípios vizinhos. Então, seria uma guerra fiscal. Isso. Um exemplo, a representação comercial, que hoje é 2%. Se ele tiver um aumento de 50% ou até 100%, ele vai procurar o município vizinho, porque essa atividade não depende de ter uma porta aberta. Ele pode ser no endereço da residência ou uma residência no município vizinho. Então, se o município vizinho tiver uma alíquota menor ou até isentando, com certeza Pato Branco vai perder essas empresas.